Galera, beleza? Como é que vocês estão aí de boa? Bom, Michael Nara aí Já lembrando, não é inscrito, se inscreve no canal Deixa o like, seu comentário Se quiser trazer o seu carro aqui na Shalom Na descrição do vídeo também é o WhatsApp Chama no Zap aí, beleza? Estamos em Ribeirão Pires, São Paulo Estou com um Peugeot 307 1.6 16 válvulas, tá? Que o que? Qual que é o defeito? Quando esquenta, o carro esquentou, o carro falha Intermitente, às vezes acende a luz de injeção Às vezes não, mas é fato O carro frio é uma maravilha, esquentou Carro falha Defeito o que, galera? Bobina de ignição É bobina mais? Sim, é bobina Característico de bobina de ignição, tá? A bobina desse carro é uma bobina bem cara Bem salgada, tá? Então, eu também não tinha essa bobina pra teste Mas arrumei, testamos E é bobina de ignição, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês Vou colocar uma bobina top ali, tá? Vou mostrar pra vocês logo após a vinheta Vamos lá É isso aí, galera Aqui tá o motor, tá? 1.6 16 válvulas Essa é a bobina pra teste, tá? Eu vou pegar a bobina dele mesmo Qual é a bobina dele? A outra Eu vou pegar pra vocês verem Ele já tava com uma bobina paralela Então, essa aqui é a bobina que a gente arrumou pra teste, tá? Vai entrar uma magnética amarela Galera, não adianta Não dá pra confiar Colocar uma bobina paralela, tá? É um pouquinho mais barato, tá? Uma bobina paralela Mas não rola De repente aí vai que ela dá BO Tá? Então, melhor meter uma magnética amarela E já era, tá? É um pouco mais caro aí Mas fica show de bola, tá? Ah, eu vou tirar ela aqui pra mostrar pra vocês Já tirei aqui, ó Essa aqui é do conector cinza, tá? Flex Beleza? Ó Show de bola Ele estava com uma bobina paralela, galera, tá? Esse carro aqui já tava com uma bobina paralela Eu vou mostrar pra vocês aqui Aqui, ó O Louis pegou lá, ó Ó Não tem nem marca a bobina, tá? Ela tá trincada aqui, ó Eu tentei olhar aqui Não vi nada demais, né? Nenhuma interferência, nada Então eu desconfio que seja a parte De problema dela mesmo, tá? Então Eu já vou entrar Vou montar aqui Vou montar a nova Eu vou passar uma parede pra vocês verem Qual que é o código de falha, tá? E ó Sanar o problema Pejôzão aqui 37 vai ficar brabo, hein? Vai ficar top Sem nenhum afalhamento Ficava lá no escapamento, galera Assim, né? E às vezes sem dialogiação Só quando esquenta frio É uma maravilha, beleza? Vamos colocar a bobina zero nele aqui Eu já mostro pra vocês Foi a que saiu dele agora, tá? Essa aqui é a que tava nele A original, né? E essa aqui foi a que a gente pegou emprestada Aqui de um amigo meu Pra fazer o teste, tá? Fala verdade Ele me deu essa bobina pra teste, tá? Gente, fino demais o Glauber Forte abraço, viu, irmão? Ele não usava lá Essa bobina sim que esquenta, tá? Mas Mas ela Tá boa O carro já não Ela tá com problema de acender a luz de injeção só Esse aqui, tá? Mas ela dá pra teste, tá? Ela não falha E essa dele aqui Que é a original do carro Que tava aqui, né? Que não é original É paralela ainda Mais falha, né? Então É isso aí Botão a magnética aqui Top Agora a gente tem duas bobinas pra teste Aqui pra ver se de repente Chega algum problema A gente já desenrola Porque, ó Fábio, você deu trabalho Pra arrumar essa bobina, viu? Pra até saber que o Glauber tinha Complicou Demorou um pouquinho Mas é isso aí Vamos lá funcionar ele lá Vou entrar com o scanner Pra gente ver Pra mostrar pra vocês o código de falha E aí, né, galera? Bom Isso aí O resto do motor tá frio Acabei de funcionar ele, tá? Funcionei agora, 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 agora 160 mil km Ó, o motor já pegou sereninha ali Tá de boa Ele fica Assim, né? Tá na aditivada É isso aí Vamos aqui O que eu queria ver? Tensão na bobina Perfeito Trabalhando perfeitamente Galera, é o seguinte Eu vou me deixar ele esquentar aqui O peijãozão aqui Já tá bala Pronto pra ir embora Filé do boi, tá? Não deu mais falha nele, tá? Não deu O carro tá tudo certinho Já tá boas horas funcionando aqui, ó Nenhuma falha O carro tá liso de andar Gostoso Ficou macio pra andar Ficou bacana, viu? A gente tá filé agora O que que uma bobina não faz, hein, galera? É isso aí Vou deixando vocês por aqui, tá? O peijãozão ficou bala Tudo certinho É isso aí, galera Bobina, tá? Bobina de ignição Que problema, tá? O Peugeot 207, 206 Compartilha o motor 1.4 Também tem bastante problema de bobina Tá? É isso aí Bom, gostou? Deixa um like Gostou mais ainda Se inscreve no canal Beleza? Vamos lá, galera Forte abraço E fui! Boa aí Boa aí